Música 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 Paulão, de Arrima, também padrão. É Paulão e Bigodinho, nesta festa. Satisfação pela primeira vez em trio e Felipe Santana. Trazendo um público maravilhoso. Mostra que a paixão ainda continua, mesmo sendo em uma picareta. Com certeza. Eu quero dizer que a gente está em picareta, na picareta do Felipe Santana, porque a galera sempre pediu aqui do Moisés, eu vou dar aquela picareta. Até agora que a gente está também confirmado dia 9 de junho, com o Felipe Santana de novo. Eu queria que tu explicasse. O que é isto? Que ponto sucesso é esse? Já não é mais na Bahia. É livro nacional. Tu quer dizer que esteve um mínimo de dois meses, na TV Daniel, só mais de 2 milhões, meu pai. Sabe o que eu tinha que dizer? Só uma palavra para você. Isso tudo é Deus. Isso é Deus que está fazendo sucesso. E segundo, o público que veio assistir, o Moizinho, meu filho. O Moizinho, que também é um Moizinho de Dona Maria, de mesa do bar, de tudo isso. E 10, 10 de março, você arrebentou aqui em frente de Santana, Maria Raul, com alegria muito grande. E esse público está curtindo você aí, ó. Quem gosta de perfil aí? Oh, Padre Melão! Na TV Calderão é o vivo! Um! 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 Música 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 Música